Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui, mais uma vez, novamente, jogando Resident Evil Revelations. Eu tenho que pegar uma chave aqui, uma chave para ligar o elevador. A princípio está tudo tsuça aqui. Opa, o que é isso? Ah não, zumbizão. Vem, garotão, vem pro funk. Morreu? Morreu. Minha arma tá muito bombada, cara. Caramba, eu não acredito, você está vivo, malandro. Agora morreu. Legal. Nossa, tá muito escuro aqui embaixo, tá muito escuro mesmo, hein? Beleza. Beleza, vamos lá, vamos seguindo em frente. Cara, eu acho que eu vou trocar de arma, vou pegar aqui o meu rifle. Não tá, não tô escutando nenhum barulho, malandro. Tá tudo suço. Vou passar aqui o meu radar, não tem nada. Vamos seguir em frente aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem, eu peguei. Bom, vamos aqui, vamos entrar aqui. Tá tudo tranquilo. Tá escuro, né? Mas tudo bem. Opa. Ah, o monstro. Morreu. Agora é você, desgraçado. Morre. Beleza, morreu. Vamos recolher isto aqui, né? Legal. Vamos recolher. Beleza. Bom, galera, no último vídeo, ou num outro vídeo, eu tinha falado que a gente estava jogando em 2012. Bom, eu estava errado. Estamos jogando em 2005, malandro. É isso aí. Estamos no ano de 2005. Estou aqui jogando com o Jill Valentine. Nossa, que ambientezinho assustador, hein, cara? Mas eu não tenha medo, não. Estou com o rifle na mão, cara? Esse meu rifle tira muito dano. Muito dano mesmo. Eu já peguei o que tem aqui naquele armário. Vamos seguir em frente. Está tudo tranquilo aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Nada. Nada. Só este rapaz aqui que está no outro mundo. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente. Nossa, que barulho é esse, cara? Que barulho demoníaco é esse? Meia nossa. O que é isso, malouco? Vamos lá. Vamos em direção a este barulho. Vou abrir aqui. Bom, pelo menos está tudo sussa. Aqui. Vamos lá, Jill. Jill Valentine. Bom. Está tudo tranquilo. O Kiko, né, deixou a Jill vir pegar esta chave sozinha, né? Ele é um grande cavaleiro, hein, cara? Mas que cavaleiro. Então a Jill está aqui, né? Vai pegar a chave, então. Sozinha. Neste ambiente muito convidativo a uma visita. A visitação, quer dizer. Trovões. Opa, que aquilo ali, cara, morreu. Caramba, não morreu. Agora morreu. Beleza. A minha arma aqui está totalmente bombada, cara. Esse meu rifle aqui. Opa. Está tudo tranquilo. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, eu já explorei tudo aqui. Não tem nada. Bom, vamos lá. Aqui sempre tem surpresa. Banheira em Resident Evil sempre tem surpresa. Opa, cadê? Droga! Que merda! Bicho satânico. Me assustou, cara. Eu que estou aqui jogando duas... Nas duas horas da manhã. Só jogo esses jogos de madrugada. Morreu. Beleza. Vamos recolher isso aqui. Legal. Eu já mexi aqui. Não tem nada. Vamos seguir em frente. Nossa, que criatura demoníaca. Bom, na verdade não são duas da manhã. São três da matina malandragem. O horário do capeta. Bom, está tudo susto aqui. Vamos pegar a chave. Algo me diz que alguma coisa muito macabra está guardando essa chave, malandro. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos... Ah, tem. Meu radarzinho detector. O que tem aqui, cara? O que tem aqui? Item achado. Parece que ele está lá do outro lado. Uma camisa, cara? Nossa, parece uma camisa de mulher. Bom, está tudo susto, cara. Está tudo tranquilo aqui. Ah, agora eu tenho a chave. Beleza. Vamos entrar aqui. Olha só quantos presentes, hein, cara? Parece que você vai receber o seu Natal adiantado de... O Valentine. Beleza, cara. Muita coisa. Muita coisa. Vamos ver o que tem aqui. Bom, aqui não tem nada de nada, malandro. Beleza. Vamos seguir em frente. Vou passar aqui o meu scanner, o meu rastreador. Sei lá o nome dessa porra. Meu radar. Sei lá. Acho que é scanner o nome mais apropriado. Bom, vamos seguir em frente. Dá uma olhada aqui. Tem uma corrente de ar frio vindo lá de fora. O Jill Valentine está no meio do oceano, tentando escapar desse pesadelo. Opa. Cara, é uma voz de uma mulher satânica, malandro. Isto não é bom. Mas não é bom mesmo. Será que tem alguma coisa aqui? É uma lavanderia diabólica. Bom, não tem nada aqui. Vamos cair fora. Vamos lá, Jillzinha. Nós já estamos chegando no local onde está a chave. Descer aqui com muito cuidado. Recarrega. Vamos recarregar o rifle. Legal. É aqui que tem que estar o rifle. Rifle não. A chave. A chave tem que estar aqui. Aqui. Será que tem munição? Não, eu peguei. Beleza. Vamos cair fora. Nada aqui. Nada aqui. Vamos ver. Bom, não tem ninguém aqui. E ali está a chave. Bom. Muito fácil, né, cara? Muito simples. Simples. Bom, vamos lá. Passa aqui. O meu scanner. Não, não tem nada. Vamos pegar aqui, malandro. Vou passar as páginas, né? Com cuidado. Nossa, beleza. O que que é isso, maluco? Uma amostra peituda? Minha nossa. Que coisa é essa, cara? É, eu tenho que pegar aquela zumbi peituda. Ela deve estar com a chave. Nossa. Quem disse que ia ser fácil, hein? Nada é fácil pra você, hein, tiozinha? E dizem que as mulheres bonitas conseguem as coisas fáceis. Bom, isso não se aplica a Jill Valentine. Opa. Cadê esse monstro? Vem cá, satã. Nice. Cadê essa diabólica criatura? Opa, aqui. Droga. Eu não atirei a tempo. Beleza. Morre, desbraçada. Beleza. Nossa, eu errei o tiro, cara. Quase que ela mata a Jill. Recarrega, Jill. Cara, não tá muito legal atirar com essa arminha, não. Opa. Droga. Eu tô dando muito mole, malandro. Caramba, quase que eu morri por esse de criatura. Morre, desgraçada. Caramba, Jillzinha, minha linda. Você tá dando mole. Que isso? Chega de brincadeira. Vamos pegar essa vagabunda. Droga. Tô dando muito mole pra ela. Beleza, boa esquiva. Conseguimos esquivar a tempo. Agora é minha vez. Cara, essa arma é ruim pra lutar contra a piranha peituda. Essa arma é muito ruim pra lutar contra ela. Vou de metralha, dura mesmo. Mas muito ruim mesmo, cara. Quase que aqueles monstros me pegam. Ela tá aqui, no banheiro. Não é nenhuma surpresa. Legal. Vou jogar umas bombas pra ela. Aqui, ó. Pra você. Legal. Ela vai aparecer pelas minhas costas. Quer ver? E aí, gostou, vagabunda? Ei, volta aqui. Dessa vez você não levou a melhor, né, vagabunda? Bom, vou abastecer aqui. Dessa vez ela não levou a melhor. Vamos pegar ela, minha Jill. Jill Valentine. Como é que a gente tá de munição de metralhadora? Tá tranquilo. E granada? Acabou minhas granadeias. Ah, não acredito, cara. Acabou as granadas. Que droga. Que droga. Nataliela. Onde é que ela vem? De onde é que ela vem? Caramba, eu tomei um susto aí. Vamos. Toma tiro. Toma, toma. Volta aqui. Volta aqui. Nossa, ela é rápida. Muito rápida, essa vagabinha. Bom, tá tudo susto, cara. Eu tenho bastante erva pra me curar. Bastante munição. Deixa eu ver. Bastante munição. Não, vou com minha escopeta. É, vamos embora. Vamos pegá-la. Vamos pegar ela, quer dizer. No português mais correto. Ela tá ali. Ela tá ali, com certeza. Droga, você me acertou. Toma. Droga. Volta aqui. Nossa, eu não vou conseguir pegar ela, cara. Ela é muito rápida. Que droga. Que vadia rápida. Vamos lá. Cadê ela? Cadê essa mulher? Ela deve estar nessa sala mais escura. Quer ver? A vida é muito... fácil de prever, assim, os acontecimentos. A vida da Jill Valentine. Eu vou de metralhadora. Droga. Morre, engraçado. Ah, o Kiko apareceu. Droga. Toma aí. Toma fogo. Cura, Jill. Morreu. Agora eu vou salvar o seu rabo, Kiko. Morreu. Jill Valentine consegue mais uma vez. Pegar aqui. Pegar aqui. E agora... Vou pegar a chave da vagabunda peituda. Apodreça o inferno, bitch. Conseguimos. Vamos cair fora dessa birosca. Vamos cair fora rapidinho daqui. Ah, vai pra cá. Nossa, tá muito escuro aqui, hein, malandro. Bom, galera. Missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. E até a próxima, pessoal.